E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Jovem. Catar, confesso que estava com saudades, hein, de estar aqui com você na nossa bancada. Catar, hoje a gente vai falar de um assunto super interessante e super importante, né, que a gente vai falar, gente, dos nossos atletas matogrossenses. Vocês sabiam que estão com inscrições abertas para o Projeto Olimpos? Você sabia, Catar? Eu não, confesso, desculpa. Está desatualizando, hein, Catar, porque a nossa divulgação está sendo show de bola. Está mesmo. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o nosso secretário adjunto de esporte, um baita atleta, um secretário maravilhoso. Ah, puxa saco. Secretário, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, secretário. Gente, mas antes também de começar sobre esse assunto, Catar, vamos apresentar a nossa paralímpica da seleção brasileira, Ana Carolina, tudo bem, Ana? Oi, Amanda. Oi, Catarina. Tudo bem? Prazer. Satisfação estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, para quem não sabe, a Ana joga goalball. Ana, explica um pouquinho o que é o goalball, né, para a gente já introduzir o assunto, né? Bom, o goalball é um esporte paralímpico que foi criado para pessoas com deficiência visuais ou cegas, né, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos soldados ficaram cegos. Então, uma forma de reabilitação, eles criaram essa modalidade, ela é coletiva, ela é jogada numa quadra, com as dimensões da quadra de vôlei, onde que a quadra é toda marcada com uma fita e um barbante, para todos nós sentirmos a quadra. E atrás de cada equipe fica um goal de nove metros de comprimento e um metro e meio de altura. Então, ficam três atletas de um lado e três atletas do outro. Então, a gente arremessa uma bola que tem guiso dentro. É uma bola similar à bola de basquete, só que ela é azul e ela é um pouco mais pesada. Ela tem um quilo durante 50. Nossa! A gente arremessa com as mãos. A bola faz barulho, tem uns guisos e a outra equipe adversária tem que defender. E a finalidade é fazer gol. São dois tempos de 12 minutos, o jogo é todo em inglês e tem várias regras dentro do jogo. Entendi, Ana. E, Ana, você está com a camiseta, né? Então, é importante falar que você é uma atleta do Projeto Olimpos, né? Com certeza. É um programa que é muito importante para a gente, na nossa manutenção. E eu fico muito feliz, né? De fazer parte. Aham. E para falar sobre o Projeto Olimpos, Davi Moura. Quem dera se todos os nossos atletas trouxessem com tanto orgulho, assim, num uniforme, né, Carol? Ah, sim. Esse orgulho, né? A gente pede para a galera, todo mundo, obviamente, que usufrui muito disso, né? Mas a gente tem que falar da importância de entregar também, né? Para as pessoas verem que é um projeto maravilhoso, foi desenvolvido, que ajuda mais de 350 atletas hoje, né? E eu, como fui atleta, como a gente estava dizendo, a gente sabe da importância, né, Carol? Desse apoio. Mas eu queria, antes disso, voltar aqui, que eu estava ouvindo a Carol falar, eu fui visitar lá vocês, né, no Instituto dos Cegos. E eu vou te falar um negócio que eu fiquei impressionado, porque, não sei se a galera em casa, hein, consegue visualizar. Mas é uma bola pesada e eles jogam com uma força gigante e, muitas vezes, a bola bate onde não deveria bater, né? Verdade. Bate na cara, bate, porque eles se jogam no chão para defender, se esticam, assim. Já são dois esportezinhos só, né, que você fica jogando a bola de um quilo. Você já machucou, assim, Carol, de bater na... Sim, eu já tenho algumas lesões no meu corpo por conta do goalball e lesões crônicas também. Mas é um esporte de alto rendimento na saúde, né? Bem que você fala, né? E por falar em esporte de alto rendimento, né, um dos quesitos, né, do Projeto Olimpos é o alto rendimento, né, secretário? Explica um pouquinho pro pessoal de casa, pros nossos jovens atletas, né, como que funciona o programa. É, o projeto foi criado e desenvolvido pra apoiar os atletas que têm resultado, né, já do ano anterior. Então, agora, em 2023, a gente abriu o edital com os resultados de 2022, como a Carol tava falando antes. É muito importante a galera entender isso, porque muitos vêm falar comigo no WhatsApp, né, ah, ganhei semana passada o Campeonato Brasileiro, tá, legal, mas você vai entrar com esse resultado pro ano que vem. Próximo ano. E a gente, inclusive, tá com as inscrições pra encerrar na sexta-feira, né, é muito importante que a galera não perca esse prazo, porque é um edital, isso é outra coisa importante de entender também, que aí conta a pontuação, conta os resultados, e há uma seleção que não é a gente que escolhe, né, é uma regra lá. Tem critérios, né? Tem critérios e pontuações. Então, já, aparentemente, a gente percebe que já teve um gigante engajamento, já são mais de 900 inscritos pra esse ano. Eu já ia perguntar isso, a quantidade. E tá assim, né, a gente vai ter um baita de um trabalho interno lá pra... São quantas vagas? 300? 600 vagas. Ah, tá, achei que você falou 350, mas é que 350 a gente já trabalha. Isso, 370 a gente já trabalha, esse ano a gente teve... Esse boom, né? Esse boom. E a gente vê, esse boom é muito legal pra gente, porque é o esporte crescendo, né, isso representa o desenvolvimento do esporte. Eu tenho contato com vários presidentes e federação, e as competições estão enchendo, as competições estão lotadas de gente. É claro que muito motivado e impulsionado por saber que tem um estado que apoia, né? Tanto com... Que a gente tem apoiado bastante com transporte, ônibus, passagem aérea, justamente pra dar condições pros nossos atletas poderem ir representar Mato Grosso fora do Mato Grosso. É um estímulo enorme, né, essa questão de você ser valorizado, né? Porque muitas das vezes não tem condições, né? A gente até recebeu o pessoal do Corpo de Bombeiros, que eles têm alguns projetos também, tipo, cara bom. E ele falou sobre isso, que essa forma de apoiar, às vezes, tira uma criança de uma situação de vulnerabilidade ali, da onde ele tá. E o esporte, querendo ou não, é uma abertura de porta, assim, pra ele desenvolver, crescer, se tornar atleta brasileiro, né, de seleção de a pessoa. E o esporte, ele inclui a gente na sociedade, né? Porque eu fiquei cega aos 12 anos de idade. E antes de ficar cega, nunca pensei em ser uma atleta de alto rendimento. Eu era bailarina, meu sonho era dançar, né? E depois que eu fiquei cega, eu encontrei no esporte um outro sentido pra vida, né? De ter condição, ter capacidade de andar sozinha, de ter independência, tanto física, financeira. Então, o esporte, ele traz um monte de coisa pra gente. Então, assim, através do incentivo do Estado, e eu tenho muito orgulho de vestir a mesma camisa aqui, de Mato Grosso, do projeto, do programa. Porque ele realmente, ele é palpável, ele traz pra gente essa segurança da gente ter condição de estar numa academia boa, de ter um preparador físico, de ter uma suplementação, né? Então, isso tudo, ele vem através do esporte e o incentivo do Estado. Ana, e esse ano, né, o Estado de Mato Grosso, né, o nosso governo do Estado, tá investindo mais de 6 milhões e meio no programa, né? Então, assim, você já viu antes, em outras épocas, o Estado investir tanto no esporte, você que tá aí há mais de 20 anos, né? Como que é pra você, igual você tá falando que é super importante ter o apoio e tudo mais, mas isso já foi visto antes, em outras ocasiões? Ou é inédito, é do nosso Estado mesmo, da nossa gestão? Não, eu nunca vi, nem outro Estado investir tanto, como o Estado de Mato Grosso tá investindo no esporte. E, assim, o diferencial, que não é no esporte só olímpico, é no esporte paralímpico, e isso me dá um grande orgulho, assim, porque muitos outros estados, né, eles sempre fomentam mais o esporte olímpico, né? E o paralímpico sempre é algo menor. E aqui não, aqui a gente vê com a política que eles procuram tratar de forma equilitar, equilitar, que parada, né, o esporte olímpico e paralímpico. E muitas vezes eles, até por eu estar vindo aqui no podcast, pra você ver o quanto que é notório o esporte paralímpico aqui no Estado, né? Inclusive, a gente pode falar um pouquinho que é um orgulho pra nós, assim, desde que no momento que eu entrei a gente tava, a gente conseguiu, né, a gente, muito devido à liderança, o Jadir, o secretário Silvio lá de Vargas da Grande, e o pessoal do CPB, né, a gente conseguiu trazer o centro de referência paralímpico pra Vargas da Grande, que, assim, a gente vai usufruir e vai ver muita coisa bacana acontecendo por conta disso, né, muitos atletas surgindo, né, Carol? Sim. É um trabalho lindo, maravilhoso, que eu fiz questão de falar aqui, porque realmente enche a gente de orgulho. É, é emocionante. E agradecer, né, o primeiro, o nosso governador, que sempre deixa muito claro que ele prioriza o esporte, prioriza, dá condições pra nós, secretário Jefferson e eu na adjunta, e todos os envolvidos no esporte ali, a gente tem condições de realmente fazer as coisas acontecerem, né? E a gente tem que realmente agradecer por fazer parte disso, porque nós também, a gente sabe que sozinho a gente não faz nada, né, a gente precisa de apoio pra isso. E a gente tava falando de bolsa, e eu tava lembrando aqui que quando eu era atleta ainda, o Jefferson era adjunto, ele, o Vicente Lenilson me chamaram lá pra discutir, pra eu dar meus pitacos, né, pra dar uma visão de atleta sobre o Bolsa Atleta, e na época eu já achei maravilhoso, assim, a ideia, e você vê como é a vida, né, as coisas vão acontecendo, e acabei que tô aqui hoje falando de uma coisa que a gente, há muitos anos, eu nem imaginava estar aqui, mas já fiz parte lá atrás, um pouco, né, dei uma contribuiçãozinha pra essa construção do Bolsa, que, pra falar a verdade, na época a gente tinha uma experiência, como você disse, ruim, né, das outras... Gestões. Das outras gestões, eu fui atleta a vida inteira, nunca recebi um real de Bolsa, do estado de Mato Grosso, e agora, hoje a gente vê que acontece, né, e acontece assim, é pago em dia, né, e isso dá uma segurança pro atleta, de fazer, de repente, um compromisso, comprar alguma coisa parcelada, um material, ele saber que realmente vai receber, é muito bom pro atleta, e pra nós também, saber que os atletas estão cada vez com condições melhores de performar, né, de trazer resultado, de investir na própria carreira, né, e a gente fica feliz. É isso que eu ia perguntar, secretário, é, né, pra Carol, é, no que é que a Bolsa, né, ajuda você, Carol, a te manter assim, né, o que que você utiliza da... Quanto que a Bolsa te ajuda a se manter no quê, né, no esporte? Bom, é, é, eu respiro o esporte paralímpico, né, porque desde meus 13 anos eu comecei o esporte, e eu comecei também na época das vacas magras, né, a gente não tinha nada, a gente tinha que levar tudo, era fazer cota, fazer rifa, e hoje, tendo a oportunidade de ter um Bolsa Atleta, é, a gente tem essa, traz essa segurança, né, pra gente contar com esse dinheiro, pra gente pagar a academia, um preparador, e eu tava até hoje pensando na academia, né, eu tenho o meu técnico que me dá o treinamento da academia, mas quando ele não tá, eu tenho que pagar um preparador pra tá ali comigo, me acompanhando, até por eu ser deficiente, né, pra ele tá me levando, me locomovendo ali na academia, então, a Bolsa, ela traz essa, essa independência pra gente, da gente tá, é, praticando esporte, tá, indo correr numa pista, e tendo uma outra pessoa ali, pra tá auxiliando a gente, ter uma suplementação boa, de qualidade, é, você ter segurança, em outras áreas também, então, o Bolsa Atleta, não só pra mim, eu acho que pra muitos atletas aí, aqui de Mato Grosso, tem ajudado, e, eles com certeza, tão investindo, na sua performance. Secretário, já imaginou, se tivesse esse Bolsa, na sua época, ia ajudar, né? Não, sem dúvida, eu tive a felicidade de, 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 de ter muitas condições, né, de família, mas eu acho que o Bolsa tem um lado, a Carol vai saber, vai, vai, vai nos ajudar aqui, mas eu vejo, né, onde eu vou, é, que tem um lado psicológico também, do atleta falar, pô, tem um Estado que me vê, que me olha, que sabe que eu existo, que me dá, que me apoia financeiramente, né? É, não é só a questão financeira, eu lembro que quando eu consegui meu primeiro patrocínio, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não só pela grana, mas pela, é o, é uma conquista do atleta, sabe? É como se fosse uma medalha mesmo, né? Eu tenho aqui, é, um Estado que, que, que apoia a minha carreira, que acredita em mim, e isso também traz um, um, um lado positivo, sim, na mentalidade do atleta, pra ele competir, pra ele, né? Eu sempre tive essa filosofia, assim, qualquer atleta que, pra competir bem, pra performar bem, tem que ter um algo a mais, tem que ter um, por que eu tô fazendo isso, sabe? Eu tô lutando por quem aqui? E esse sentimento de pertencimento, que o atleta matogrossense tem hoje, de orgulho do seu Estado, ajuda muito, viu? Por favor. com certeza, o Davi, é, a questão mesmo da, de você ter essa, esse amparo do Estado, foi o que eu falei, né? Eu, eu participei de uma, eu participei de uma, de uma assembleia, uma assembleia, de uma palestra com, que tava o governador, e ele falou do esporte paralímpico primeiro. Nossa, o quanto que eu fiquei feliz, sabe? porque, é, a gente não vê em outros lugares, esse reconhecimento do atleta, e o do atleta paralímpico. Então, assim, é, esse apoio do, do Estado pra gente, é, assim, é gratificante, assim, eu, até, me emociono em falar, porque, é, quantos anos, né? Tem toda uma história lá atrás, né? Muitas pessoas participaram dessa história, pra hoje a gente ter essa bolsa, hoje a gente ter esse amparo, e hoje a gente ser visto, né? Como atleta paralímpico, como atleta de alto rendimento, e trazer os resultados, né? Então, tem uma história lá atrás, que muitos pelejaram pra hoje, a gente tá aqui, e mostrando, né? A bandeira de Mato Grosso, e ter esse apoio todo, que o Estado, tá, tá dando pra gente. É, antigamente, eram mais empresários, que faziam, esse investimento, e aí, acabavam não contemplando, tanto os atletas, porque, não são todos os empresários, do Estado, que falam assim, vou investir um pouquinho, no esporte, mas aí, vem o governo do Estado, um órgão público, que é um dinheiro público, né? Que a gente recebe, e investe aí, uma escala bem maior, porque 900 atletas, receberem bolsa, durante, recebe durante um ano inteiro, como que funciona? Um ano inteiro, 12 meses, mas não são 900 atletas, que vão receber, são 900 inscritos. são 600, né? Mas mesmo assim, já é uma diferença. É importante lembrar, que são 600 bolsas, divididas em categorias, né? Sim. Pode acontecer de ter 500 inscritos no bolsa nacional, e assim, muitos vão ficar de fora, porque são 200 vagas no nacional, 20 no internacional, então tem as divisões, né? A gente tem a categoria, base, infantil, estudantil, nacional e internacional. Eu ia perguntar a respeito de idade, então tem todas as... Todas as idades, de 9 a 12, 12 a 17, estudantil, para as competições estudantis, e aí entra o nacional, que é 1.200 reais por mês, internacional, 2.000 reais por mês, estudantil, 800, base, 400, e infantil, 200 reais por mês. Então, para a gente pode parecer, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Bolso Olímpico também, ele é prioridade dos esportes olímpicos e paralímpicos, né? Que tem essa divisão. E a gente não tem ainda condição de saber quem são esses 900 inscritos, porque as inscrições vêm depois que elas vão ser avaliadas. Só para muita gente que está assistindo, que eu recebo muitas ligações e muita... Não é porque você conquistou uma medalha no Campeonato Nacional de algum esporte, que você garantiu a sua bolsa. Vai haver uma avaliação. Isso é importante o pessoal entender, porque senão fica... Vai ser avaliado. É um edital, né? Tem gente que me manda assim, ô, secretário, dá uma força aí para o meu sobrinho, que ele vai... Não tem força. Ele vai entrar com a documentação e vai ser avaliado pela comissão, que eu não tenho nada a ver com isso. Faz questão de dizer. Secretário, e é importante falar também que é o 141 municípios do estado, que estão aí, que a gente está avaliando, né? Todos os atletas de todos os municípios. Todos os atletas, todo atleta matogrossense com resultado entra e a gente faz questão. E assim, como a gente estava dizendo, nós são 6 milhões e meio que foi destinado para esse programa, incluindo o Bolsa Técnico também, que é um outro programa que a gente viu que precisava e que hoje acontece. Mas é algo que a gente pode, né? Se o nosso estado chegar num nível de ter mais atletas, que era o grande objetivo, né? Elevar o nível dos nossos atletas, elevar o nível dos resultados, a gente vai lá e briga com o governador para aumentar. Esse é o nosso plano. Então vamos aumentar. Esse é o problema bom que a gente teria para resolver. Sim. É, e as inscrições são até dia 28 de julho, sexta-feira. Através do? Secretário. Bota o site. Através do site. Bota na... É, na tela. Aqui na tela do site da CECEL, gente, tem lá um linkzinho que vai te levar para o edital. E aí lá você tem um formulário para responder, ler o edital. Também tem um número, secretário, que o pessoal pediu para a gente estar divulgando, que é para tirar dúvidas ou para entrar em contato. É, a respeito, gente, é o 65981740253. E aí todas as dúvidas dos atletas, os técnicos, tirem através desse número, desse número lá com o pessoal da CECEL, que eles estão lá à disposição. E é isso, né, secretário? Só para... Lá na nossa secretaria hoje, a gente criou, a gente tem uma sala lá que é, né, está lá a Melissa, o Alisson, que estão... E todos os nossos servidores que estão nesse time para atender, assim, está foco total no bolso. Então, o pessoal de casa aí que tem dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato, porque essa galera, assim, além de serem apaixonados pelo esporte, eu vejo, assim, não tem sábado, não tem domingo, estão respondendo, porque a gente que é apaixonado pelo esporte quer que as pessoas sejam contempladas. E não vai ser, assim, né, um erro de documentação que vai deixar alguém de fora. Então, assim, a gente só pede para estar atento aos prazos, para não vir no dia 29 e falar, ah, meu filho, perdeu o prazo aí, não tenho o que fazer. Mas, corram atrás, nosso objetivo é ter cada vez mais atletas contemplados e representando o nosso estado. Tem uma premiação também, né, para quem ganha medalha, né, vocês estavam falando antes... Tem o prêmio olímpico, né, Carol recebeu um... Isso, para a Tóquio, que eu participei da Paralimpíada de Tóquio, né, que é só ser convocada, a gente recebe uma premiação, tanto eu quanto o técnico, recebemos a premiação, e a medalha também, vindo a medalha, e tem a premiação que seria 100 mil. E aí tem um atleta que participou, de Mato Grosso, que foi o Romário Marques, que recebeu, foi contemplada aí com o prêmio medalha. Então, assim, o quanto que é importante, né, secretário? São 30 mil reais pela convocação para a Olimpíada? Isso, 30 mil reais e 10 mil para o técnico, e 100 mil reais o prêmio medalha. Se ganhar uma medalha olímpica, mais 100 mil reais. Gente, do cérebro... A gente pode ganhar 130 mil reais, certo? Sim, não é a casa. Gente, que legal, né, ver o nosso estado crescendo aí no esporte, né, fazendo do Programa Olimpos o maior programa, né, de esporte da Secretaria de Estado de Cultura e Esporte e Lazer. A gente fica muito orgulhoso, né, secretário de participar desse time, e Carol também, né, porque querendo ou não, você faz parte do time. Com certeza, e essa equipe da CECEL é uma equipe de ouro, assim, o quanto que eles são receptivos e solícitos, assim, né. Quero agradecer também a equipe da CECEL, ao nosso secretário, né, tanto o Davi, que é uma pessoa extraordinária, e o Jefferson Neves também, que sempre recebeu a gente muito bem, e dizer, assim, que o estado de Mato Grosso, esse programa, é um grande exemplo para outros estados também, que está sendo, e muitos atletas de outros estados também querem vir para cá, vir morar aqui em Mato Grosso, para estar sendo contemplado com essa bolsa aqui. Eu já ouvi vários comentários de vários atletas que não tem outro estado, assim, que tem incentivo maior do que o nosso. Eu, inclusive, eu sou, por acaso, tenho um projeto social, Reação, né, e a gente tem um braço do Reação, que é o Reação Olímpico. E lá no Rio, a gente tem mais de 100 atletas, competidores e tal, e a gente tem um pouco de atleta aqui também. que vão entrar no Bolsa Atleta. Nossa, se vocês ouvirem, toda a galera lá fala, como é que eu faço, quero ir para Mato Grosso? Porque, a princípio, o nosso pensamento era não deixar os nossos atletas saírem daqui, né, irem para os grandes centros, tentar segurar de alguma forma para realmente desenvolver o esporte aqui. e o que está acontecendo já é além disso, né, são os atletas de outros estados querendo vir para cá. Que sabem que tem essa possibilidade de bolsa, virem para cá e tem o apoio de passagem aérea, de ônibus para muitas competições, e isso realmente é algo diferenciado que a gente faz aqui no Mato Grosso. Isso eu posso falar porque a gente tem, eu tenho contato e conhecimento com vários estados por conta do nosso projeto, do nosso instituto e realmente é um orgulho para a gente fazer parte desse momento que o estado de Mato Grosso está vivendo, que não é nada mais justo, né, a gente ver o estado todo crescendo, o esporte tem que crescer junto. Também. E agradecer mais uma vez a possibilidades, né, que o governo está dando para a gente fazer isso acontecer. É, o secretário falou até a questão do ônibus, né, a gente, mês passado, participamos de um campeonato lá em Brasília, onde a gente foi com seis equipes, feminina e masculina, né, para esse campeonato e conseguimos grandes resultados lá. Então, foi através... Várias classificações, né, Carol? Foi. Onde que é a minha equipe, né, do ICMAS, que é do Instituto de Cegos, Mato Grosso, onde o Davi, ele foi lá visitar a gente. A gente conseguiu ser contemplada com a medalha de ouro, fomos campeãs e eu fui artilheira desse campeonato e ficamos em segundo lugar com o masculino. Então, assim, foi através também desse incentivo aí do Estado que ajudou a gente a estar podendo ir lá para o campeonato e mostrar o que a gente tem de melhor, né? Acho chique. Confesso que acho chique. o que você tem para falar agora que você, né, está perdendo? Eu, assim, né, não sou muito do esporte, não é muito a minha área. Já veio música aqui, já veio esporte. Falei, gente, eu acho que eu estou meio perdida. No máximo, uma cachoeira. Você já está convidada em conhecer o GoBow, hein? Pode deixar. Eu não vou participar, porque eu tenho certeza que, assim, pode ser que seja um desastre. Pode ser que, com certeza, seja um desastre. Com certeza. Gente, então é isso. Atenção, atletas, nossos jovens atletas que assistem o Conecta Jovem, inscrições até 28 de julho. Não deixe para a última hora, por favor. E está tudo no nosso site. Sigam a gente também, né, no site Governo do Estado, no Instagram, no YouTube. Vamos fazer a listinha Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, o que está faltando? YouTube, Spotify. Nós estamos em todos os lugares, né? Está em todos os lugares. Twitter, então, assim, é tudo Gov MT. Gov Mato Grosso. É, gente, sigam os nossos convidados também nas redes sociais, né, Carol? Bom, quer divulgar seu Instagram? É, Duarte, Anacarolina23. E o secretário? Davi Moura ajudou. Então, tá bom. Pouco conhecido. É isso, pessoal. Obrigada, tá? Obrigada por vocês terem aceitado o convite de vir aqui e falar um pouquinho sobre esse programa maravilhoso. E a nossa casa está sempre de portas abertas para vocês. E é isso. Por favor. Eu também quero agradecer pelo espaço, poder contar um pouquinho do esporte paralímpico. Agradecer ao nosso governo, que todo apoio, né, por esse programa. A CECEL, essa equipe de ouro, mais uma vez que eu falo. O nosso secretário, Davi, né, por estar sempre ajudando a gente e principalmente divulgando. E eu tenho muito orgulho de estar aqui no estado de Mato Grosso. E agradecer também pelo espaço cedido aqui para a gente estar falando um pouquinho do nosso programa. e mais uma vez falar para todos os atletas aí, né, para se dedicar, fazer sempre o seu melhor e os resultados eles virão e... As recompensas também, né, Carol? Com certeza, as recompensas e só depende da gente, né? A vida, todo dia a gente tem escolhas para fazer, né? Então depende da gente o que a gente quer. É isso aí. Muito obrigada. Carol, obrigado pela presença aí. Você é uma inspiração para a gente e para muitos atletas que estão assistindo a gente. Então vamos com tudo, galera. Se inscrevam. Vamos trazer resultados também. Vamos lá, gente. Pessoal, obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Mua! 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 Obrigado.